Amores, antes de começar o vídeo eu quero pedir uma coisa muito importante pra vocês Caso ainda não sejam inscritos, se inscrevam no canal, ativam o sininho de notificação E não esqueçam de deixar o seu like Agora vambora pro vídeo, valeu! Oh meu Deus, acho que é aqui mesmo Mocinha Alô Oi, bom dia Acho que é bom dia ainda, né? Que horas tem? Ah, 11 horas Então, eu sou a Annie O meu carro tem o seguro com vocês, aí houve uma batida Foi praticamente, quase aqui em cima, só que muito mais pra frente E o seguro acho que cobre, né? Cobri, eu espero que cobre A batida dele é um pagano, hein? Ah, deixa eu dar uma verificada aqui no sistema Eu preciso do seu nome completo, da placa do veículo, o nome do veículo e a cor Então, a placa eu não sei, né? Porque eu não sei de cabeça Mas meu nome é Annie Merry Christmas Merry Merry Christmas? Isso Merry Merry Christmas Isso Tá bom Deixa eu puxar aqui no sistema Ah, deixa eu dar uma olhada O seu carro, ele teve uma batida, acho que Foi... com o par? Isso, foi atrás, um caminhoneiro bateu nele Ah, uma batida traseira Exatamente, é esse mesmo veículo aqui Então, deixa eu te falar uma coisa, Annie Deixa eu dar uma voltinha aqui pra poder falar com você aqui Porque aqui é muito apertado Você tá precisando de uma pastilha, né? Garganta tá meio ruim Às vezes E aí? Então, deixa eu te falar O seu carro é o seguinte Como teve uma batida traseira, foi uma coisa muito superficial Uma coisa bem tranquila de resolver Sim Mas, como é que é o seguro A gente tem disponibilidade de arrumar várias e várias coisas para você Sim Como você é uma premium aqui na nossa... Ah, não, uma premium Então, eu dei uma verificada O seu carro tem só a batida superficial Já conseguimos arrumar Que bom Mas você tem a disponibilidade de conseguir outro carro igual O único problema é que ele não pode ser da cor branca Ah, não, mas aí... Aqui não temos Então, mas eu gosto do meu carro pelo fato dele ser branco Aí se for de outra cor, não vai ter graça Vai ter que mandar pintar o carro pra poder ficar branco Sendo que o meu já tá resolvido Aí vai ter que mudar... Acho que... Não sei se mudar a placa Não sei as leis daqui É, vai ter que alterar tudo, querida Ah, não, então eu fico com o meu Já conseguiu tirar o problema, né? Resolver o problema, então é mais fácil Então você vai querer o seu veículo? Uhum Tá bom Eu vou pegar a chave dele e você me acompanha, tá bom? Tá, nossa, eu falo a... Aparecido com uma amiga minha É Bonito, escritório Pronto, me acompanha É pra onde? A gente vai ali pra esquerda Tá Você quer uma pastilha? Eu tenho uma aqui, mentos... É, fralda... É, fralda... Valda Friend Você quer uma? Não, eu tô forçando a voz É porque... Eu tomei bomba Ah, não... Ah, nossa Mas aí faz mal Aí tem que tomar cuidado Caso do coração Pode acabar morrendo Eu sei, é porque eu tô forçando a voz Porque se eu falava a minha voz normal Depois que eu tomei a bomba Fica meio estranho As pessoas vão achar que eu sou homem Ah, vai achar que você é o quê? Homem? É, porque minha voz engraçou muito, sabe? Eu sei muita bomba Ah, esses negócios é muito doido Mas vem cá, você pode deixar o escritório sozinho Enquanto me leva no carro? Claro Ninguém vem ali não, filha Ah, é porque seguro é caro também, né? Quem que vai ter dinheiro? Ah, já tô vendo meu filho Mas então... É, o carro Então não ficou muito caro, né? Tá caraca Não, não Foi só apenas isso mesmo Eu já fui... Eu tava correndo na direção do carro Mas eu vi o moço ali Já fiquei com medo É... Então, aqui ó Temos a chave do seu veículo Tá, obrigada, meu bem Vai ser isso mesmo, né? Isso, é Porque já resolveu, não foi? Foi uma batida aqui Atrás, ó Aí também ele tava com... Você já passou a forçar Uma expedição no veículo? Pode Ele tava com uma arranhada aqui também E é bom que eu preciso dele Que daqui a pouco vai dar Meio dia Eu tenho aula de tarde na escola Eu tenho que ir, né? Não dá pra ficar sem carro Sabe como é que é jovem, né? Ah, sim Eu vou assinar a expedição no veículo E você se divirta Tá bom, meu bem Como é que é o seu nome mesmo? É Mary Ai, que prazer Então, é... Parece, né, Anne? Merry Christmas Mary Pagan Tá Pode ir? Pode ir Tá bom, Mary Obrigada É, sua namorada tá meio perdida aí, né? Ai, meu amor Oi, Dona Dá um dinheirinho aí, Dona Um dinheirinho Tem não, filho Foi mal Que cacete, mano Ah, pelo menos o carro resolveu, né? Dá pra ir pra escola agora E tem que tomar cuidado Pra não fazer mais besteira com ele Ai, meu Deus Não tô atrasada, não, né? Pelo menos a catraca funcionou Deixa eu ver Meio dia e 31 Ah, até que eu não demorei muito De lá pra cá, não Deve ter quase ninguém Ah Errei Aquela puta tá ali ainda Quero ver Vai me cobrar estacionamento, hein, queridona Vou botar de novo minha moto aqui Vem de graça só Deve estar atrasada Bom dia, bom dia Quer dizer, boa tarde E aí, e aí? Cadê meu dinheiro? Tranquilo? Boa Show Ó, pode arrumar no meu dinheiro, hein? Se tu não me arrumar depois da aula Eu vou te cobrir de porrada Não me ignora, não Palhaçona, já falei Ladrona E aí? Que isso, menina? Ué, tô batendo na menina Não quer me pagar? Ih, loucona Não, a pessoa tá me devendo Eu tenho que pagar, né? Quer dizer, ela tem que me pagar Não eu Eu não posso ficar deixando Ela tá me devendo Eu te falei que eu emprestei dinheiro pra ela? Falando nisso, você viu a diretora? Diz que tem a diretora Não comia ela, não? Não, eu sei que comeu Mas é porque ela tá me devendo também Ah, tá E eu tenho que cobrar ela Mas Por que que ela tá Ué? Mas ela não tem dinheiro Ela me pediu 20 mil emprestado Porque ela tinha que quitar uma dívida Ih, rapaz E se ela não me pagar, filho Eu não preciso nem mais estudar Que eu vou passar de ano direto Daria pra ela de graça Se ela me desse um presentinho Você não tá namorando? Não Então tranquilo, então Quando eu encontrar com ela, eu falo Vamos pra aula Namorando com quem, seu louco? Oxe Sou moleque solto Eu não vou namorar com ninguém nunca mais Você tá pegando a Nina aí? Tá falando isso? E aí, bonitinha? Estou pegando Uhum Então Na verdade, não estou pegando A gente tá tendo uma troca de carinhos É, amizade colorida no nome disso Ela fica gravida de tu arrumar ideia, hein? E aí, qual é a... Para de ficar gorando, hein? Não, não tô gorando, não Ah, a diretora não vem mais, né? Esperta é ela Não, é você que deu mole aí Deixa ela aparecer Eu não dei mole Sabe qual é o problema? Eu fico emprestando dinheiro pros outros E os juros é super caro Se a pessoa não me pagar, filho Vai ficar muito mais caro ainda Porque eu emprestei 20 mil Ela já tá me devendo 30 Aí se ela não me pagar Semana que vem já é 50 Porque eu sou louca Tô gravando Alô, polícia? Temos uma Jota aqui na escola Quem disse que eu sou a Jota? O nome dela é... Anyone Woken? Não é? Você não sabe nem meu sobrenome, tá vendo? Todo perdido Falando nisso aí, eu te pergunto um negócio Você viu meu pai por aí? Eu vi o teu pai? Eu nunca vi o teu pai Claro que já viu Você vive indo lá no puteiro que ele é dono Ah, eu não fico olhando pra cara do teu pai, não Uhum, eu fico olhando É porque... Tô num puteiro, eu vou ficar olhando pra homem, sabe? Não, é porque eu recebi uma mensagem dele Dizendo que quer passar pro meu nome Aquela casa de prostíbulo lá Oxe, seu pai já quer morrer já Não, não Eu acho que ele tá querendo tirar da Receita Federal Entendeu? Seu pai vai preso, você tá ligado, né? Claro que não Aí, o teu nome vai tá no jogo E quem vai ser presa, ele Ai, que nojo, garoto Nossa, que cheiro Por isso que eu falei, hein? Aí, eu vou pra aula Olha só a aula, né, aqui? Não, eu só tô aqui te acompanhando Ah, então pode ir pra aula, então Vou ficar esperando o professor chegar aqui nessa merda, então Mas o que você fala? Não, é porque eu não vou aceitar, né? Porque eu não sou sócia nem nada Palhação Tira esse coné aí também, palhaço Eu ia ficar botando as duas alças da mochila no homem O Ambroso, ela tá achando que você é moda, palhaço Bota como pochete essa merda aí Por que você não anda de pochete? Careca, vai lá, MC Guime Cadê a Lecha? Só vi teu pezinho passando ali Cadê a Lecha? Pelo menos eu tenho uma Lecha, né? Ah, tu não tem nem música Cadê a tua música, MC Guime? Ai, que livro chato, mano Tem que ficar lendo o livro É chato demais Ai, que nem a sala da... Da menina... Eita... Ih... Eu ia parar pra falar com ela, né? Mas, pelo visto, ela tá ficando... Eita, tá ficando com o menino ali Então não vai ser eu que eu vou atrapalhar Já que você levou fora... Oxe... Já tão brigando, já? Mano... Cês tão brigando, mano? Que que houve? Joga ele lá de baixo O Jake gosta Quer dizer... Joga ele lá em baixo Como assim? Não, é... Tô falando pra ele te jogar lá em baixo Se você não gosta Esses dias o China caiu Então... Deve ter sido bom Foi bom pra ele, né? Ele não tá vindo pra aula, né? Com certeza Conseguiu um atestado Pô, mano Eu já falei Falou que... Que que cê que é, mano? Ai, meu Deus do céu Mano, você é muito invej... Que que cê tá propagando na minha cabeça? Você é invejoso, hein? Fiz o carro, né? Fiz o dinheiro todo pra ganhar meu carro, hein, mano? Ele fez intencionar pra pegar teu carro Eu sabia, tá vendo, Jake? Tu não tem dinheiro pra comprar um daquele Aí tu fez essa palhaçada toda Pra pegar o meu carro, né, pô? Tá roubando o carro dos outros Como assim? Eu não tenho dinheiro pra comprar um Sendo que o meu carro vale dez vezes mais que o senhor Fale nada Isso aí é mentira Isso aí é mentira Peraí Deixa eu perguntar O documento tá no nome de quem? Do carro à cara dele Tá no meu nome, já Mentira Já foi transferido, já Ah Para de palhaçada Vem de lorotinha, não Antes que cê tiver dinheiro suficiente que eu tenho, mano Vem me trocar ideia comigo Mas ele Olha Coitado Mas tu não deu uma festa em casa? Ele tem dinheiro, filho Não, não tem nem metade que eu Eu peito e cago dinheiro Ah Peraí Liga não Ele é esse mesmo Mas o Jake é uma pessoa legal Pra você ficar chamando ele de Joker legal Calma aí, Jake Eu sou um cara legal Ele que é um otário Escuta, vai andando aí pra frente Vai andando aí pra frente É você, seu trouxa Anda aí, ó É você, seu trouxa Vai andando aqui pra frente Olha aí Vai andando dentro da tua sala Eita porra Já viu? Quem é esse garoto? É o Harvey Quem? Harvey Harvey É um aluno Chegou aí na escola E já chegou Dando umas cantadas Violentas na Kat É, ela faz aula com você No meio da aula No meio da aula A professora chamou ele lá E a professora Era de diálogo, né? Ah Professora de diálogo Aí pediu pra Ter um diálogo com a Kat Ele foi lá E deu uma cantada Violenta nela Que ela ficou apaixonada na hora Ah, para de palhaçada, mano Nada a ver É isso Até eu tô apaixonado por ele Tô falando sério Hum, então tu vai largar a Nina Pra ficar com ele? Eu não tô com a Nina Tu tá com o que então? Tá sozinho? Vou te arrumar umas puta então Opa Depende dela Ela é do trabalho Nossa, mano Ele não larga ela Tá beijando ela direto Ah, mas é isso aí, pô Que é isso aí? Isso aí Dá só pinho, pô E o que que tem? O que que você tá me mostrando Não é nada, né? Pelo menos ela desencalhou, né? Não Ah, vamos descendo Pelo menos desencalhou, pô Hum, peraí Peraí, peraí Não, vamos descendo, pô Eu vou te mostrar Tô com o meu carro aí, pô Pra tu ver Vamos postar uma corrida Olha pra mim Tô olhando, pô Olha pra mim Tô olhando Você tá olhando um pouquinho pra baixo Não tô olhando pra baixo não, pô Nada a ver Tô olhando pra você Tá com ciúme Claro que não Nada a ver Ela é minha amiga Que eu tô com ciúme Nada Tu tá inventando ideias, gente Isso aí É porque você Roubou o carro do menino lá E não quer falar a verdade Não, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu abrir o aplicativo aqui Calma aí Cara, não Peraí, peraí Vem aqui Vem aqui, ó Vem aplicativo Tá me seguindo, palha? Que que é isso? Eu me segui-me Ciummetro Ciumômetro Ciumômetro Quê? Tá com ciúme Não tô com ciúme nada, não, pô Tá com ciúme Sabe qual é o meu maior medo? É dela machucar o coração, cara Não, dela machucar o coração Porque o outro cara aí O outro cara usou ela, pô Não tem nada a ver isso aí Tu tá viajando Eu também tô com ciúmes da Nina Eu sei como é Tá com ciúme da Nina com quem? Com os boy Quem? Com os boy Que, com os boy Que boy Sei lá, qualquer boy que ela conversa Já tô com ciúme Ah, para com isso Você é muito Muito meloso Você tá com mais ciúmes do que eu Não tô com mais ciúmes em nada, não, pô Ela é minha amiga Eu só não quero que ela fique sendo tirada como otário aí Pra depois ficar namorando o cara E parar de ser minha amiga Por causa de macho, pô Tá de brincadeira Cê é desculpa Cê é desculpa Querido, primeiro Os amigos primeiro Namoram depois, tá ligado? Ah, Jake Para de graça, mano Vamos lá que eu vou te baixar minha Pagani Porque tô com ciúme de Pagani Pagani? É você que tá falando que tem coisa pequena aí E para Para de ficar inventando ideia Falando que eu tô com ciúme da Cat, hein Que tava perto das garotas Que tão me devendo lá Não vão me pagar Querendo me chantagear Falando do negócio de garota Mas você tá com ciúme Você só não quer admitir Ela é minha amiga Eu sei que você gosta dela Eu sei que você gosta dela, rapaz Quando você fala dela Seu olho até dilata Diminui É o que? É a pupila de lata Ai, que nojo Sai daqui Tá inventando ideia Quero ver quando você vai juntar Na porrada desse moleque aí Para eu poder ficar sabendo Tirar umas fotos Para poder Ficar te chantageando depois Como é que é? É isso aí mesmo Se não gostou cai pra mão Ai! Tá mal Meu irmão Cadê teu carro? Eu não sei Ele tava aí na frente Melhor tu Ali! Olha lá meu carro Não vai pegar? Não inventa não Calma que tem um mosquito Na tua cabeça aqui, ó Palhaço Respeita minha mãe Eu vou ter que caçar meu pai Agora pra poder Que que tem? Eu já vi ele Ah, então Ele tá arrumado Tá vendo? Agora eu vou te Já que você desafiou o cara Eu te desafio Ah, um racha aí Tô falando sério Se pagando E corre pra caraca Meu irmão Te desafio Pro racha Que esse carro aqui Ganha aquele azul Bonitão dele Lá pra mim Tchau 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 Tchau